Pessoal, estou cavando aqui. Aqui nesse lugar onde estão as manchas laranjadas e pretas. É uma pedra diferente. Tem uma manchinha branca aqui em cima. Ela é ágata ou quartzo, algum geúdo. Vou terminar de tirar esse material aqui de baixo. Limpei o local aqui. Ou ela é muito fina, talvez ela seja só uma ponta. Os cristais. Até parece que são pretos, mas é um jeito. Destruiu ela. É, a ponta dela estragou. Mas já era fina mesmo, já não prestava. Mas nós tiramos um pouco mais aqui em volta e ela já está meio querendo soltar. Vou começar a desmanchar ela. Parece que ela é um pouco maior do que eu pensei. Ela vai para lá, não sei o que tanto. Aqui. Mas está difícil de ver aqui, mas é quartzo muito sujo por dentro. É impregnado desse negócio, como a gente falou. Vou mostrar o lado de cá. Vou tentar tirar um pedaço daqui. Vou tentar tirar um pedaço daqui. Aí, por dentro é um quarto. Aí, gente, a gente rachou mais um pouco aqui para dentro. Começou a ficar um pouco interessante aqui. Alguns cristais facetados, cobertos com essa coisa preta aqui. Talvez, se lavar, pode ser que fique bonito. Vamos ver se dá. Pega o foco aqui. Já está começando a ficar interessante. Compensando tirar. Olha, a mistura. Você vê uma coisa tão clara desse jeito com uma outra coisa escura junto. Fica bonito, né? Tirar ela lá. Vai para vocês verem depois. E aí, gente. Obrigado.